Oi pessoal, o vídeo de hoje é a hora do chá, então vamos usar a roupinha dela. A água está cheitinha, vou passar um pouquinho, porque o chão é caro. Agora é só limpar. Agora é só limpar. Agora é só limpar o chá, então vamos usar o chá, então vamos usar o chá, então vamos usar o chá. Vou pegar o sabonete, vou passar aqui. Vou passar aqui a cabecinha dela, que é bem mais fácil de enxaguar. Vou passar aqui a cabecinha, vou passar aqui a cabecinha. Agora eu vou escovar os peixinhos. Vou pegar aqui a pasta, põe e escova. Vou pegar aqui a cabecinha, e a cabecinha. Agora nós vamos secar, ela é tão boa e está sofá limpar. Agora nós vamos secar, ela é bem secadinha. Agora eu vou secar, eu amei. Agora eu deixo o cabelo, vou relaxar, abrir a toalha, vou dar um pouquinho de mel aqui. Está meio difícil de ele ter. Agora eu vou deixar a parte de fechar. Agora eu vou pôr a parte. Está meio difícil de pôr porque perde o vestido aqui. Eu vou passar o talco e já ia esquecendo de passar o talco nela. Agora eu estou pondo a fraldinha nela. Vou colocar o talco nela e pôr essa calcinha. Agora eu vou colocar o talco nela e pôr. Quase caí nela. Está meio difícil. A produção pôs a calça nela porque estava muito difícil. Eu vou dar um chazinho para ela, para ela dormir. Um beijo. Gente, é lá do meu. Foi esse vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Inscreva-se no meu canal. Um beijo. Tchau.